Baby, dê-me o seu dinheiro que eu quero viver Dê-me o seu relógio que eu quero saber Quanto falta o tempo para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me o seu amor que dele não preciso Baby, nossa relação acaba assim Com um caramelo que se chega ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague seu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando eu vou sair Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Ooh 詞 e曲 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 e filmmakerice Baby, nossa relação acaba assim, assim Como um caramelo que se chega ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Abre meu dinheiro e vista tua roupa Deixe a porta aberta quando for sair Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Baby, baby, baby 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby, 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 baby 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Baby, baby Baby, baby, baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby, 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 baby Baby, 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 baby